Outreza, eu só queria, só ter uma questão da gente ordenar um pouco aqui a conversa. E aí a gente ficou falando agora de treinamento, treinamento do chefe. Mas é o seguinte, objetivamente, e era legal você dizer o seguinte, o que a associação oferece ao seu associado? Além dessa preocupação que vocês estão tendo em treinamento, criar uma nova mão de obra para o comércio e tal, mas a associação tem serviço de crédito ao consumidor lá, né? Nós temos diversos, diversos. Para a gente ter uma ideia do que é a associação, o que é que ela tem hoje, fala exatamente o que é que a associação oferece aos seus associados e, de modo geral, o que é que a gente pode, o que é que os associados da associação podem... Aí depois a gente entra na questão mais do comércio e tal, né? Mas só para a gente ter uma ideia, né? O que é a associação? O que é que a associação... Você começou a falar, mas não... É uma pergunta que já lhe fizeram, eu estou simplesmente querendo... Então depende do que é o seguinte, né? Para que a gente seja o seguinte, o que é que é a associação... Eu não dei o quadro todo, vamos dizer, eu fui nos projetos... Só para a gente ter uma questão de ordenar um pouco... E não falei dos produtos, vamos dizer assim... É, o que é que a associação hoje tem? Isso já é projeto futuro, que é treinamento, que eu acho legal também... Não, não é futuro, é projeto... É, mas o que é que ela é hoje e o que é que você pretende fazer além do que já tem? E tem outros projetos que estão sendo elaborados, tem diversos projetos... Então eu falei só que tá... Agora vamos então voltar no que você está perguntando... A associação, ela tem o carro-chefe, que é o SCPC... É impossível hoje você vender para alguém que você não conhece... Sem você fazer a consulta... Você vai... Ninguém vendeu, não vendeu? Você não vendeu? Não é verdade? Temos... É... Também... Seguindo... Quando você... Existe o Inalimplente... Né? Existe o Inalimplente... Você tem... Nós temos como cobrar... E facilitar... Para o comerciante... É... É... Esse pagamento... Nós temos uma rede hoje... Na região... Que... Só pra você ter uma ideia... Se a pessoa compra o Sorocaba... E não pagou por algum motivo... Ele está em... Tatuí... São Paulo... Sei lá... Campinas... Ele poderá pagar... Ele vai... Consumir... Na outra cidade... Então... Ele poderá... Pagar lá... Já limpou o nome... Já... Começa a consumir imediatamente... Depois... Nós temos... O empreender... Que seria o empreender... É... Unir... Os seguimentos... Para que... Tenham... Melhor poder de compra... E... Troque informações... Com isso... Eles vão ficar mais fortes... E... Tem alguns casos... Aí nós temos... Piscina mecânicas... Que estão... Seram grupos... Tem outros grupos... Que estão se formando agora... Um esquema de cooperativa... Mais ou menos isso... Não é bem... Uma cooperativa... É... Eles vão se fortificando... No momento... Que estão... Trocando informações... E estão... Se unindo... Para... Fazer as suas compras... Imagina... Se tivesse... Dez... Piscina de radiadores... Se tivesse que comprar... Cem radiadores... Eu iria comprar... Mil... Se cada um comprar cem... Meu poder... De barganha... Era muito maior... De barganha... Tudo...